Beleza, beleza, esse era o refrão do nosso saudoso Genésio quando ele visitava as festas e transmitia toda a emoção aqui na TV Suruí e nas TVs por onde ele passou. E nessa noite desse último sábado, nós da equipe TV Suruí viemos até o Selva Park, onde o seu Florentio havia completado no dia 11 de novembro 100 anos, hoje dia 13, já são 100 anos, em dois dias estou aqui com a filha dele hoje vocês se reuniram aqui no Selva Park, familiares e alguns amigos para comemorar uma data que muito poucos conseguem atingir e ainda de forma serena. É verdade, é um orgulho muito grande, para nós hoje só resta agradecer muito a Deus porque ter um pai do nível que nós temos, com tamanha lucidez o meu pai hoje está fazendo 100 anos e dois dias de muito amor, de muito carinho, com muita fé, meu pai é um homem de fé é um orgulho para nós, é nosso esteio e nós estamos orgulhosos foi difícil reunir novamente os oito filhos então está aqui um filho do Paraná, dois filhos do Mato Grosso e as cinco filhas mulheres. É tamanha nossa alegria, nosso orgulho é demais e nós gostaríamos de desejar, entende, para o meu pai toda a felicidade do mundo é difícil, fazer 100 anos não é para qualquer um, agora 100 anos com lucidez isso é raro. Nós dizemos assim, pai, Florencio José Rodrigues nós te amamos porque você é um exemplo de vida então nosso orgulho é tremendo e o nosso agradecimento hoje vai para Deus e quero deixar aqui também um agradecimento a vocês o Valdeci que é meu amigo em particular essa TV Suruí é tudo de bom Cacoal está bem servido com vocês Olha, para mim é uma satisfação muito grande que eu ver vocês aqui e eu em volta de vocês e da minha família eu fico muito contente e satisfeito de nós se encontrar espero que Deus ajude que possa acontecer um novo encontro daqui um ano ou mais que Deus abençoe todos nós Como é que o senhor pode falar para nós qual é o segredo para viver 100 anos? É, esse segredo é o seguinte é muito importante a pessoa para viver 100 anos ele tem que trabalhar numa estrada de honestidade ser amigo de todos e não querer aproveitar da vida de ninguém isso é o segredo que Deus envia para cada um de nós espero que eu e você e todos que Deus possa receber essa bênção que Deus nos envia para que nós possamos ser felizes lá no céu espero que eu, você e sua família e todos os seus amigos e meus amigos que possam alcançar essa felicidade que Deus abençoe a todos nós um abraço para você e com a família parabéns ao senhor que Deus o ilumine e tenha muitos anos de vida Obrigado Em nome da TV é Suruí Obrigado Que Deus abençoe Então vai, com Deus Mas é, lucidez e falou para a nossa equipe de reportagem como você pode perceber a lucidez 100 anos e 2 dias